A paz do Senhor, meus irmãos, abra a palavra de Deus no livro de 1 João, no capítulo 2 e o versículo de número 18. Glória a Deus, quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, reverendo Orisvaldo, e verdadeiramente o que o missionário falou é uma verdade, esse altar tem alimentado muita gente, glória a Deus. Muitas vidas estão sendo edificadas através da vida do nosso pastor Orisvaldo, tem uma mensagem tão poderosa e edificante, e a gente vê a repercussão, né irmãos, nos whatsapp, nos grupos, e Deus tem falado com a sua igreja. Quer louvar a Deus pela vida do pastor Luciano, pastor Agrimiron, pastor Manassés, que foi os pastores que nos trouxeram, pastor Luciano, irmão Sadraco, a gente é tão bem recebido nesse lugar, né? Todos os pastores que nós conhecemos, a gente se sente muito amado quando vem nesse lugar. Muito amado mesmo, eu quero agradecer o carinho estendido a mim e a minha esposa. Quantos acharam 1 João capítulo 2, versículo 18? Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, glória a Deus, pode se assentar, glória a Deus. Nós vamos ministrar nessa noite, sobre a pré-manifestação do anticristo. Quando nós escorremos por toda a Bíblia, nós vamos ver que desde o início da criação, o diabo se levantou contra o homem. E desde a queda humana existe um espírito, os demônios, o mundo espiritual, principados, potestades, dominadores, que trabalham para a destruição total e o domínio total da raça humana. E quando nós olhamos no Antigo Testamento para Gênesis capítulo 11, em Gênesis capítulo 11 nós temos a primeiro antideus da Bíblia, que foi Nimrod. E muita coisa que aconteceu em Babel, está acontecendo no mundo desde então. Tudo que ocorreu em Babel, permanece ocorrendo. Nimrod foi o líder de Babel. E existe algo que passa desapercebido quando nós estudamos a torre de Babel, é por que aquela torre era alta. Não era só para mostrar a grandeza do poderio daquele líder, que era tão grande que o próprio Deus testemunhou em Gênesis 11, 6, que a unidade de Nimrod, o poderio de Nimrod, era tão grande que Deus disse, tudo que os homens intentarem fazer, eles vão conseguir. A torre era alta, porque o mundo tinha acabado de ser destruído pelo dilúvio. E então aquela torre alta, seria o refúgio, se Deus visitasse a terra por destruição de água, para os homens dizer, nós temos um lugar de refúgio. E somos nós que estamos no controle, e não Deus. Esse princípio de que o homem parece que está por trás de toda maldade, todo juízo, e como que se ele estivesse no controle de tudo, permanece sobre os governos até hoje. A unidade de Babel, era uma unidade contra Deus. Através daquela torre, eles queriam dizer, nós vamos chegar até Deus sem precisar de Deus. Nós não dependemos de Deus para nada. E todo o princípio místico do planeta surgiu também em Babel. Astrologia, numerologia, catomancia, necromancia, espiritismo. Todas essas crenças místicas surgem em Babel. Porque muita gente também não assimila que, biblicamente, Babel, alguns anos após, se tornou Sinário, alguns anos após, se tornou Babilônia. E hoje, exatamente, onde foi erguida a torre de Babel, nós temos o Iraque. Então, ali era o berço da civilização. Foi dali também, em Babel, que estava plantado o jardim do Éden, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que permanecem lá no Iraque até o dia de hoje. Então, toda a história humana surgiu naquele local. E é por isso que, quando nós lemos Apocalipse 17 e 18, quando nós vemos o juízo contra a Babilônia, o caiu, caiu a grande Babilônia, Deus está dizendo que vai cair todo o sistema místico da Terra, todo o império que se levantou contra Ele, tudo aquilo que gerou idolatria mística e distanciamento de Deus, vai ser julgado no Apocalipse. Glória a Deus! Então, veja que esse princípio de um homem governar, de um líder global, ele surge em Gênesis 11. E ele permanece. Aí nós temos Nabucodonosor, nós temos Sanakeribe, nós temos Ciro, nós temos grandes reis que se levantaram no mundo, Carlos Magno, e você vem para a era de César, de Herodes, e tantos outros imperadores domiciliano, que se achavam semideuses, que percorreram e destruíram a muitos. Mas veja que já na era do Novo Testamento, Deus instruiu a João a falar, que viria um anticristo, e antes dele viriam seus antecessores. Já existe muitos, que preparam o caminho para o anticristo. E quando nós estudamos sobre isso, o espírito do anticristo está numa atuação planetária hoje. E o espírito do anticristo, ele sempre se manifesta com os seus antecessores, ou os seus precursores. Na história agora do Novo Testamento, além desses que eu citei, nós sempre vamos lembrar de Hitler. E Hitler, ele implantou um império, que destruiu seis milhões de judeus. O governo de Hitler, ele também foi um precursor do anticristo. E muita coisa pregada no nazismo, está se manifestando entre nós agora. E uma delas é a segregação por marca. Os judeus tinham uma estrelinha amarela, que os diferenciava de todos os outros, que andavam na Alemanha. E agora, nesse exato momento, nós temos Mussolini, nós temos tantos homens para falar, mas existe algo, o reverendo Orisvaldo, e todos os pastores, que está me chocando. é que a humanidade caminha para um único governo. E das 194 nações do mundo, nesse exato momento que eu estou pregando, nós só temos sete nações de direita. E isso quer dizer que toda a Europa, toda a Ásia, a América, Israel, são países que comungam do mesmo pensamento. A maior potência mundial, que é uma oposição a este governo de esquerda, se chama Brasil. E este ano, nós estamos no ano mais importante no âmbito eleitoral da nação brasileira. os olhos do mundo estão aqui. E eu vou dizer que não é só os olhos dos governos, não é só os olhares da ONU, mas é os olhos do espírito do anticristo, que quer a banalização dessa nação. E quando nós olhamos para os preconsores do anticristo, nós estamos vendo que todas as nações, entre aspas, vamos colocar aqui bem, entre aspas, existem algumas que não se submetem, mas nós estamos vendo que quase a totalidade já se submeteu a uma ordem só. E isso é impactante. Você vê máscaras em todos os países do mundo. Vocês verem obrigatoriedade de passaporte de saúde em todas as nações do mundo. Você está vendo uma obrigatoriedade de um imunizante em todas as nações do mundo. E nada mais é do que o asfalto sendo preparado, os preconsores do anticristo, o espírito do anticristo nos bastidores da política de cada nação do mundo, preparando o caminho para ele se manifestar. Nós estamos caminhando. Ano de 2022 é o ano do fim da moeda de papel. Dinheiro físico vai desaparecer. E quem falou isso foi o próprio Paulo Guedes, presidente do Banco Central do Brasil. Real Bitcoin já é uma realidade. e aí quando você olha para a América e a Europa, quando você olha para a China que já não existe mais dinheiro de papel, você vê que isso é uma realidade planetária. E quando se falava de uma única moeda, nós pensávamos que seria uma única logo numa moeda. Mas nós estamos caminhando para um único sistema financeiro totalmente controlado pela inteligência artificial. É o Espírito do Anticristo trabalhando nos bastidores para que ele chegue e as coisas estejam prontas. Segundo, o Espírito do Anticristo ele se ortoga de uma pseudo autoridade. e nós estamos vendo o totalitarismo sendo implantado. Sim ou não, irmãos? Eu acabei de ouvir agora o governador desse estado dizendo que os jovens que voltarem para as escolas, as faculdades, com a sua carteira de imunização completa, vai receber 500 reais do governo. De onde surgiu tanto dinheiro para dar? Do nada. 500 reais. você vai ganhar 500 reais se você tiver com tudo? Se você não vê uma característica espiritual por trás disso. E aí agora ninguém é obrigado a tomar nada, mas você não pode entrar em hospital, você não pode fazer cirurgia, você não pode estudar, você não pode ir para um hotel, você não pode ir para um restaurante, você não pode fazer viagem internacional, e isso é nada mais nada menos do que uma segregação e uma pseudoautoridade sendo implantada, que só sente isso quem é espiritual. Só que existe algo na terra que é mais poderoso do que o governo único que está sendo implantado, existe algo na terra que é mais poderoso do que a ONU do que a OMS que se chama igreja do Senhor Jesus Cristo Talvez você não saiba mas a palavra igreja ela não é uma palavra religiosa a palavra igreja foi usada na Grécia primeiro sistema democrático implantado na terra o que era isso o imperador da Grécia chamava o povo para governar com ele e o povo que governava a Grécia com o imperador se chamava igreja Roma tinha um imperador e tinha um modelo democrático de governo o líder chamava o povo para governar com ele aí Jesus em Mateus 16 ele está perguntando o que os homens dizem que eu aí olha a resposta dizem que tu és Elias outros dizem que tu és um dos profetas mas o que Pedro falou tu és o o filho do Deus Altíssimo Cristo é o Mashiach o Messias o rei ungido de Israel tu és o rei ungido de Israel e a revelação de Pedro foi tão forte que Jesus olhou para Pedro e não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas mas o meu pai que estás no céu aí Jesus disse tu é pedregulho fagulho de pedra e eu sou a pedra e Pedro você sobre mim vai ser a edificação da minha igreja porque Jesus é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram Jesus é a pedra que todo edifício que cresce sobre ele não é abalado e não é destruído eu vou edificar a minha igreja Pedro e não existe portas no inferno que vai resistir o poder da minha igreja você faz parte de um reino que jamais será abalado você faz parte de um reino que jamais será destruído você faz parte de um reino que satanás não governa e não manda porque aqui nós temos dono o cabeça da igreja é Jesus e quem está sobre este governo não tem só poder na terra ele tem poder no céu na terra e debaixo da terra e não existe demônio no universo que suporte o poder da igreja e é por isso que eu afirmo que não tem como o anticristo dar as caras com este governo aqui na terra glória a Deus o asfalto para o anticristo está sendo preparado mas ele só vai entrar em cena quando o meu amado vier me buscar nas nuvens quem acredita nisso diga glória ao nome do Senhor era bacana Duremaia você é privilegiado porque Jesus te tirou do mundo e te deu o governo dele ele te fez ministro te fez embaixador do seu reino te fez representante da nova Jerusalém glória a Deus o nosso governo ele não é abalado não é destruído e ele não é ameaçado pelo espírito do anticristo era bacana Duremaia terceiro meu irmão o espírito do anticristo ele não suporta o peso da palavra aleluia talvez você não saiba mas a China deletou o nome de Deus e todo estudo bíblico do algoritmo da internet chinesa você imagine uma nação de mais de um bilhão de pessoas mais de um bilhão de pessoas pegar num aparelho celular e for pesquisar sobre Cristo sobre Deus não acha mais nada talvez você não saiba no Canadá mas no Canadá surgiu uma lei agora que eles diminuíram o tempo de pregação que um pastor pode pregar o espírito do anticristo ele não suporta o peso dessa palavra Rio de Janeiro está lá tramitando um projeto de lei para proibir pregações em praças trem ônibus gerando isso como um crime digna de prisão pregar em público e essas leis estão se armando você vê que elas estão se levantando e muitos cristãos ou vamos dizer o gospel e o evangelho porque creio de verdade ama a bíblia não é meu irmão mas dentro desse desse gospel que está surgindo não existe mais espaço para palavra no altar e igrejas que não tem mais espaço para palavra e como eu falo igrejas são sistemas religiosos que não tem mais espaço para a bíblia no altar ela está dominada pelo espírito do anticristo Jesus em João 6 ele começou a pregar pesado né e o povo começou a ir embora e de repente Jesus olhou para os discípulos vocês querem ir embora também pode ir embora pode ir embora quer ir embora pode ir embora vá com a multidão aí Pedro tomou a palavra e disse João 6 68 para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna era bacana duremaia a igreja que é governada por Cristo ela crê no poder dessa palavra a igreja que não suporta o poder da palavra é uma igreja que já está comprometida com o espírito do anticristo e infelizmente meus irmãos nós estamos vivendo esse triste momento em que a palavra está sendo extinta o triste momento de 2 Timóteo 4 3 que o povo não vai suportar ouvir essa doutrina em que a palavra vai fazer cócega nos ouvidos vai incomodar a palavra é o espírito do anticristo aleluia em ação querendo distanciar a igreja do propósito mas nessa noite eu creio aleluia que aqui está a noiva do cordeiro eu creio que o poder dessa palavra aleluia é ela que nos conduz até a nova Jerusalém é ela que nos mantém firme na rocha glória a Deus eu creio no poder dessa palavra e quem crê diga glória ao nome de Jesus quarto o espírito do anticristo é contra a revelação original primeira João capítulo 4 versículo 3 e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus pelo contrário esse espírito este é o espírito do anticristo a respeito do qual tem desouvido que vem e presentemente já está no mundo todo o sistema que é contra a revelação original do evangelho ela está entrelaçada e de mão dada com o espírito do anticristo era bacana juremaia todo espírito que nega que Jesus veio em carne e agora está uma vibe aí dos judeus judeus messiânicos e muitos cristãos seguindo ouvindo comendo dessa comida que se você for para ter um raio x diante do evangelho é comida estragada muitos estão afirmando que Jesus casou com Maria Madalena outros dizem que Jesus jamais teria nascido por um concebimento espiritual e ainda não existe pecado nenhum pensar dessa forma outros estão negando o nome de Jesus a simplicidade do evangelho agora é Ioroshua Ramachia é Iauchua e agora o povo está comendo dessas besteiras estão negando 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 a revelação original querido ele nasceu pelo poder do espírito ele morreu numa cruz como um maldito ele pagou a dívida do nosso pecado ele não provou o pecado na sua carne e é por isso que você é livre do domínio das trevas glória a Deus ele foi assunto aos céus glória a Deus diante de 500 e quando nós lemos atos capítulo 1 versículo 10 e 11 você vai ver que quando Jesus começou a subir ao céu aleluia aleluia dois anjos desceram e disseram varões galileus este Jesus que nasceu morreu ressuscitou da mesma forma que vocês ouviram e ele virá novamente glória a Deus e eu sei o peso do que eu vou falar aqui não tem como ser luz e trevas todo cristão que pende para as sociedades secretas está pendendo ao império do inimigo estão tentando enraizar estão tentando se infiltrar estão chamando líderes poderosos dessa nação para entrar na sociedade secreta e para entrar numa sociedade dessa a pessoa tem que negar que nasceu de novo porque o passo da iniciação para entrar para dentro da porta dessa sociedade o líder o grau máximo vai dizer quem é este profano que vem das trevas aí lá do lado de fora vai estar os porteiros para encaminhá-los para dentro daquela sociedade e dizer é um homem à procura de luz que veio das trevas à procura da luz como eu posso enxergar um líder um obreiro um crente que aceitou Jesus foi lavado no sangue de Jesus que nasceu de novo que tem o nome escrito no livro da vida aceitar entrar numa sociedade que ele tem que dizer que ele está vindo das trevas à procura de luz era bacana do remai não entra na falácia do espírito do anticristo você já tem luz você já tem luz vós sois a luz do mundo vós sois a luz do mundo quem entende o que o espírito de deus está falando diga glória ao nome de jesus era bacana do remai quinto o espírito do anticristo que está preparando o mundo agora deu até um frio na alma meu irmão não é fácil falar o que eu falei aqui agora feche seus olhos levanta a mão para o céu era bacana do remai a poder nessa palavra quebra cadeia senhor anacana do remai quem convence é teu espírito é teu espírito alabacana do remai tem projetos e satanás sendo desfeito aqui nessa noite nós não vamos nos submeter às trevas porque nós temos a luz do mundo conosco aleluia alabacana eremaia erabacana do remaste are bacana do remai eracana de reb da o glória ao nome de jesus oh glória ao nome de jesus aleluia quinto meus irmãos o espírito do anticristo é oposição total a deus e é por isso que eu não consigo ver a igreja diante do governo do anticristo e para crentes de verdade crentes de oração de jejum de bíblia eu costumo dizer pastor reverendo a igreja a igreja verdadeira ela está num batismo de angústia é um cálice amargo boa essa palavra não há mais espaço para nós quando nós olhamos para os nossos filhos porque eles estão impondo quando nós olhamos para as leis quando nós olhamos porque é princípio porque é moral porque é verdade que está diluindo diante dos nossos olhos não há mais espaço já é a última hora está chegando o dia do nosso encontro glória a deus jesus não vai permitir esta igreja entrar na tribulação jesus não vai permitir esta igreja entrar no governo único do anticristo a igreja é a menina dos seus olhos glória ao nome do senhor a igreja é a noiva que vai se casar no dia em que se encontrar com eles nos ares sexto o espírito do anticristo ele quer se assentar no lugar de deus no coração do homem e existe três coisas que está caracterizando este centro o tomar o espaço de deus na vida dos salvos que se chama materialismo sexualismo e humanismo querido lembra quando você aceitou a fé você só tinha um terno emprestado ainda ou que alguém te deu você lembra quando sapato você furou já andando indo para a igreja você não tinha carro para ir para a igreja adorar Jesus mas você ia de bicicleta andando chovendo sol eu quero adorar e agora Jesus te abençoou porque isso é bíblico você tem três carros na tua garage dois carros um carro e você diz não hoje eu vou ficar em casa assistindo big brother eu tenho que trabalhar eu tenho que conquistar e tudo isso é louvável quando o princípio é Cristo mas nós estamos numa busca desenfreada pelo ter e no materialismo nós estamos se preocupando com a nossa casa que é a nova Jerusalém era bacana o materialismo está consumindo a tua alma você não tem paz não tem sossego você não descansa mais agora se for fazer um raio x e como era e como está eu tenho certeza que alguns aqui tem saudade desse tempo em que não tinha nada mas tinha presença e agora está descansando e não tem mais a presença querida em nome de Jesus se desligue um pouquinho da terra a tua pátria não é aqui o teu descanso não é aqui glória a Deus além do materialismo nós temos o sexualismo ou a sexualidade ou sensualismo meu irmão você sabe quanto custa um filme para um pedófilo no Brasil 70 mil reais para filmar crianças e pegar pequenos nem vou chamar até isso está censurado falar essa palavra no youtube agora presta atenção você sabe onde eles são aliciados os pequenos no youtube tiktok facebook instagram aí eu fui tratar e um pastor chorando o filho dele um ano conhecer um rapaz jogando videogame um ano com um caso com um homem idoso isso aqui é muito sério que eu estou falando porque os pais acham uma benção colocar o celular na mão de um filho mas não enxerga que o espírito do anticristo está ali meu irmão pensa na guerra desse homem a mudança comportamental da família inteira diante desse caso casamentos estão se dissolvendo por causa de aparelho celular vida privada em relacionamento meu com celular minha senha o marido não sabe que a mulher conversa o marido não sabe o homem não sabe que a mulher conversa e vice-versa e o sensualismo nas redes sociais os filtros do instagram você acha que o deus não está vendo tudo isso o espírito do anticristo alimentando a tua carne é like linda lindo bonito bonita e a tua alma está sendo minada ele quer tomar o lugar de cristo na tua alma abandona o pecado enquanto é dia glória ao nome do senhor e aí vem o materialismo o materialismo o sensualismo e agora vem o humanismo que o homem é o centro de tudo e infelizmente a mensagem humanista está nos altares você vai vencer você é capaz você vai triunfar você é isso você é aquilo e você é aquilo e você não ouve mais uma mensagem que foi a mensagem que cristo pregou a primeira mensagem arrependei-vos 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 porque é chegado o reino dos céus o glória ao nome o glória ao nome de jesus jesus quer ser o centro da tua existência quem está entendendo o que o espírito diz a igreja sétimo e aqui eu já caminho para concluir o espírito do anticristo imita deus em tudo nós temos três imitações pelo menos que eu vou citar aqui igualdade de gênero porque existe leis severas para igualar o gênero não existe mais sexo sexo neutro qual é o único lugar no universo que existe sexo neutro você sabe onde é? é lá na nova jerusalém não se casem não se dá hein? o sexo é neutro o que o espírito do anticristo estava fazendo querendo imitar o céu segundo tecnologia quântica inteligência artificial inteligência artificial onisciência satânica tecnologia quântica de espaço e tempo onipresença satânica é o inverso espaço e tempo quântico é a onisciência inteligência artificial onipresença querido quando você estuda sobre o novo facebook o metaverso só de você entrar naquela plataforma totalmente virtual o teu algoritmo o teu avatar aquele que vai te guiar nessa rede sabe como é que está o teu humor se você está feliz se você está triste se você está mal humorado e ele vai te conduzir na rede social diante do teu humor o poder o poder da inteligência artificial ela está tão assombrosa pastor esvaldo que a china destruiu dois robôs agora que estava se opondo ao comunismo que ela mesmo criou sabe o que eu quero dizer o regime totalitário de um governo único quem é que vai governar o mundo por mil anos com vara de ferro de dentro de Jerusalém e se ele vai governar com vara de ferro o governo vai ser totalitário também porque a natureza pecaminosa vai permanecer no milênio agora compreenda que o espírito do anticristo está imitando todo o propósito e princípio eterno para relevar a humanidade para totalmente fora do propósito original de Deus queridos em nome de Jesus é hora de despertarmos dessa sonolência é hora de enxergarmos as coisas como elas são o espírito do anticristo está em atuação no mundo agora para concluir vamos estar em pé nesta conclusão segunda tessalonicenses capítulo 2 versículo 7 8 segunda tessalonicenses 2 o apóstolo Paulo está falando do iníquo do homem do pecado do filho do filho da perdição e o versículo 7 8 nos revela algo está em atuação está preparando o mundo o espírito do anticristo para a entrada dele mas olha o que acontece capítulo 2 versículo 7 8 de segunda tessalonicenses com efeito o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém e agora compreendo o que está no início do verso 8 e então será revelado o iníquo quando é que o iníquo vai ser revelado depois que aquele que o detém for retirar aleluia o espírito e a noiva dizem vem e aí o apóstolo continua dizendo aleluia a quem o senhor Jesus matará com assopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida Jesus já está falando a bíblia já está falando sobre o avale do armagedão a batalha do armagedão que quando Cristo vier ele vai lançar o falso profeta e o anticristo vivo dentro do lago de fogo mas compreenda que para o anticristo se manifestar aquele que o detém precisa ser retirado querido querido a qualquer momento a trombeta vai soar e eu não tenho dúvida que eu prego para a noiva que não vai provar a morte física você não vai descer uma sepultura não vai ter culto fúnebre para tua alma a qualquer momento não abrir e fechar de olhos nós estaremos diante do amado da nossa alma o espírito santo tem saudade meu irmão de ter liberdade na tua vida hoje neste lugar o sangue de Jesus quer lavar as suas vestes e o senhor quer derramar azeite fresco na tua lamparina a perdão para o teu pecado neste lugar a renovo para tua alma neste lugar tem alguém para Jesus nessa noite alguém que está distanciado alguém que não aceitou Jesus ainda alguém que é amiga do evangelho mas não se comprometeu com Cristo Jesus está te chamando aqui nessa noite não espere para amanhã porque amanhã vai ser tarde demais o dia é hoje o dia é agora Jesus está te chamando glória ao nome do senhor ele tem vestes para você ele tem anel para o teu dedo ele tem sandália para o teu pé e já tem uma festa te aguardando já tem uma festa preparada na eternidade para o retorno da tua alma cadê a primeira vida para Jesus nessa noite oh glória oh glória oh glória vem para Jesus terabacando remai já está vindo aqui as almas para Jesus venha não espere para amanhã vocês tem que entender meu irmão que pregar o apocalipse pregar a verdade vocês ouvem aqui muito a verdade e a palavra não escandaliza obreiros pregar a verdade não manda o povo embora porque é a verdade que liberta a glória ao nome do senhor é a verdade que transforma cadê a segunda vida para Jesus cadê a segunda alma para Cristo nessa noite nós estamos te aguardando e eu vou esperar um minuto apenas glória a Deus vem para Jesus vem para Jesus vem para Jesus é ele que está te chamando é ele que está te dizendo dai-me filho meu o teu coração torna-te para a minha presença porque sou eu que te remi está vindo a segunda alma para Cristo diga a glória noiva são vidas que não vão mais ser governadas pelo Espírito anticristo mas vão ser governadas pelo Espírito Santo de Deus vem para Jesus vem alma cansada vem é ele que está te chamando tem uma graça de Deus sobre nós o Espírito de Deus quer te restaurar nessa noite queridos levanta a tua mão direita para o céu vamos orar por essas almas o teu casamento não vai ruir ele vai ser restaurado a tua família não vai ser destruída pelo Espírito do anticristo a tua família vai ser restaurada pela glória de Deus alabacando remai a senhor aqui estão essas almas no altar perdoa os seus pecados escreve os seus nomes no livro da vida e que a partir de hoje tudo novo se faça nessas vidas senhor ó Deus que todo peso toda pressão venha cair por terra agora e que elas sejam livres livres para te adorar livres para te servir agora noiva de Jesus diga comigo três vezes que o sangue de Jesus tem poder diga comigo diga o sangue de Jesus tem poder diga a segunda vez o sangue de Jesus tem poder agora nós vamos dar um grito e não tenha vergonha de gritar meu irmão porque a tua alma estava sufocada os rios de água viva não estava mais saindo do teu interior mas os rios de água viva vai fluir hoje o céu não abre mão da tua vida você não vai ficar aqui para ser governado pelo anticristo porque você tem um rei você não vai ficar aqui para ser governado pelo império das trevas porque você é da luz ele vai vir buscar a sua igreja assim como vocês guardaram a palavra da minha paciência eu vos guardarei da tribulação que virá sobre todo mundo você vai dar o grito de liberdade agora o grito de cidadão do céu o grito daquele que tem o nome escrito no livro da vida e depois você só vai adorar por alguns minutos porque tem cadeia sendo quebrada neste lugar encha o teu pulmão agora e diga o sangue de Jesus tem poder ele batiza ainda seja cheio do espírito solte as línguas crente pentecostal o espírito do anticristo não gosta de poder o espírito do anticristo não gosta de pentecoste não gosta de batismo de línguas estranhas seja cheia noiva do cordeiro agora era bacana do remai atavia tua noiva espírito prepara tua noiva espírito alabacanda Harry quem é espiritual está ouvindo que eu estou ouvindo cadeias estão sendo despedaçadas a tua alma está saindo do calabouço pode adorar pode adorar você estava igual Davi Senhor tira minha alma da prisão para que eu ouve o teu nome o espírito ouviu o gemido da tua alma o sangue de Jesus quebrou a cadeia você está livre pode adorar pode adorar pode adorar ela bacana do remai ela bacana do remai a a ouve a a o a o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi Jesus quem disse isso Diga a Ele, irmãos Os teus pecados Estão perdoados Mais alto, irmãos Os teus pecados Estão perdoados Pela última vez, irmãos Os teus pecados Dá uma glória para Deus em nome de Jesus Dá uma saudação cristã a essas pessoas, irmãos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória, 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 glória Glória a Deus Eu gostaria de pé ainda, não vou pregar Só que abrisse a Bíblia na NVI Na tela E quem tem a Bíblia comum, abre em Êxodo Capítulo 3 Versículo, aleluia Sete Na NVI, aleluia Essas pessoas são conhecidas, irmãos? Ela é o que é sua? Prima da sua esposa, glória a Deus E o jovem? É conhecido ser, irmão? É? Cuida dele, amém Aleluia 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 Olhem para a tela, deixem a Bíblia aberta Marquem na sua Bíblia, mas eu quero que leiam na NVI Leia, pastor Moussos Disse o Senhor De fato Tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito Tenho escutado o seu clamor Por causa dos seus feitores E sei quanto eles estão sofrendo Oito Por isso desci Para livrá-los das mãos dos egípcios E tirá-los daqui Para uma terra boa E vasta Onde há leite e mel Com fartura Com fartura A terra dos cananeus Dos hititas Dos amorreus Dos ferizeus Dos eveus E dos jebuzeus Deus Este texto foi quando Deus chamou Moisés Deus disse Moisés Eu tenho visto a opressão Sobre o meu povo Deus está olhando esta opressão Deus está olhando esta opressão Deus está olhando esta opressão Aleluia Sempre que Deus vai agir Primeiro a uma Ó Pressão Tenho visto a opressão sobre o meu povo E tenho escutado o seu Clamor A gente precisa clamar Jesus venha logo Porque nós não estamos aguentando mais Quem não se submeter ao anticristo Não vai se hospedar mais em hotel Quem não se submeter ao anticristo Não vai comprar nem Vender Está na Bíblia ou não está, irmãos amados? Quem não se submeter ao anticristo Só que ele está Pastor, e cadê o anticristo? Ele não se manifestou ainda O pastor pregou Por quê? Porque tem um que Resiste Tem um que resiste Tem um que resiste Quem é esse que está resistindo a ele? É o Espírito Santo na igreja Quando o Espírito Santo for tirado com a igreja Então ele vai invadir o mundo Ele já está aí Agora ele está preso Ele está sem poder aparecer Está usando somente os anticristos em menor Está usando os anticristos menores No português mais correto Mas ele o grande O anticristo grande não apareceu Porque tem um que o Resiste Igreja, não é tempo mais de brincar Quem vive em pecado Procure confessar Procure se consertar Porque o anticristo está para chegar Mas antes dele chegar As virgens prudentes Elas vão subir com as lamparinas acesas Para as bodas do cordeiro Aleluia Aleluia Eu tenho visto A opressão Sobre o meu povo Por isso desci Quem crê que Jesus vai descer nas nuvens? Por isso desci Para livrá-los Das mãos Dos egípcios O Senhor vai descer Ele vai descer Nas nuvens dos céus Para nos levar Nos livrando Da mão Dos egípcios Da mão Dos opressores Eles estão oprimindo devagarinho Vocês estão notando? Como a aranha A aranha O que é que ela faz com a mosca? Ela mata a mosca Que a mosca Nem sente Ela vai enrolando Com fios De seda É assim ou não é, irmãos? E a pobrezinha da mosca Vai sufocando 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 Depois ela mete o ferrão E suga Todo o líquido da mosca E fica só a mosca seca A aranha enrolou devagarinho Devagarinho E os opressores estão Enrolando o povo Oprimindo o povo E eles não querem Que essa palavra Seja pregada Mas enquanto temos liberdade Vamos abrir a boca E pregar esta palavra Pregue esta mensagem Para teu vizinho Eu onde tenho passado Eu tenho pregado Pela graça de Deus Eu tenho pregado Nos lugares Onde tenho chegado Prega esta Palavra Porque o anticristo Não quer que esta palavra Seja pregada Meus irmãos Que o senhor Vos abençoe Tomem nota dos nomes deles Onde moram Os telefones E venham para a igreja Crente é como Tição no fogo Se tirar o tição do fogo O que é que acontece? Ele apaga O tição tem que estar no fogo Olha irmão As igrejas Eu ontem conversei Com um crente De outra denominação Um amigo meu Que eu tenho respeito Muito grande por ele Ele não é de nossa igreja É de outra igreja Eles pastaram A nossa igreja está vazia A pandemia Afastou os crentes Os jovens estão desviados Os jovens estão fora da igreja Meu filho Esse meu filho De 15 anos Não está indo mais para a igreja Depois da pandemia Não voltou mais a igreja É o que o diabo quer É o que o anticristo quer Tudo isso é orquestrado Essas pandemias Não são naturais Essas pandemias São provocadas Na hora que quer solta Na hora que quer prende Na hora que quer solta Na hora que quer prende Cria uma Cria outra Cria uma Cria outra É verdade ou não é igreja? A igreja entende esse mistério? Entenda ou não entenda? Tudo projetado Pelo anticristo Nada é natural Tudo é projetado Mas a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Eleva os meus olhos Para os montes Donde me virá o socorro O Senhor guardará tua entrada E tua saída Desde agora e para sempre A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Seja com todos E todos dizem Amém Saúde seu vizinho E diga Maranata Maranata A hora vem Senhor Jesus